Olá, salve, salve! O jornalista, escritor e pesquisador Eduardo Bueno, no seu dicionário da independência, traz de uma forma divertida 200 verbetes para quem quiser entender melhor essa importante passagem da história brasileira, mostrando aspectos pitorescos dos personagens e dos eventos que levaram à independência do Brasil. Na superfície, a independência do Brasil já é inacreditavelmente fascinante com personagens que você olha e não acredita. O próprio Dom Pedro casou-se com uma mulher fascinante, maravilhosa, que era a Leopoldina, a primeira princesa, depois a primeira princesa Leopoldina, que é a mulher que realmente articula, que escreve o decreto de independência, que assina o decreto de independência, que ele só vem a referendar lá no meio do nada, no Riacho de Piranga. Então tem o Dom Pedro, tem a Leopoldina, o caso de amor deles, que de início é lindo e vai degringolar, porque durante essa viagem a São Paulo, na qual ele proclamou a independência, ele conheceu a Domitila, que ele transforma em Marquesa de Santos, que vira a grande amante dele. Ele tinha muitas amantes, mas ele trocava as amantes, não ficava mais que um, dois dias com cada amante. Dessa narrativa em forma de novela, o Eduardo Bueno se aproveita para refletir sobre as transformações do Brasil durante o passar dos séculos. Só que o que interessa é que você tem que usar esses argumentos, esses personagens, essa narrativa, para ver o que estava por trás e no fundo disso. De fato, estava uma luta pela independência, pela autonomia do Brasil, pela separação do Brasil, pelo rompimento dos milhares coloniais. Mas, por outro lado, que interessa muito, estavam os interesses da bancada ruralista do Senado, que sempre existiu, que queria a manutenção dos seus privilégios, que queria, acima de tudo, a manutenção da escravidão, que já estava embaixo no mundo inteiro. Porque todas as antigas colônias espanholas tinham se separado da Espanha num processo de guerra, de sangue, de pólvora, de morte, de sofrimento. E, no momento em que se separaram, viraram repúblicas e aboliram a escravidão. O Brasil se mantém uma monarquia com um rei português no trono, que daí já começa a ficar meio estranho, e mantém a escravidão inalterada. Então, é isso que a gente tem que discutir, porque esses reflexos vão perdurar. E, quando vem a abolição de 88 e a república 89, nem assim o Brasil paga a sua dívida para com os escravos, criando um imenso passivo social que a gente vive até hoje, na desigualdade, no racismo estrutural, numa sociedade desequilibrada, nas periferias, na subhabitação, no subemprego, no subconhecimento. E, para quem quiser ampliar a discussão para além do dicionário da independência, o Peninha vai ministrar um curso online pelo Instituto Lingue sobre o tema do livro em três aulas. Então, é isso que eu vou compartilhar com as pessoas que fizeram o curso. Um novelão totalmente envolvente, totalmente apaixonante, enquanto personagens folhetinescos, e por trás todo esse passivo social e político que o Brasil ainda não resolveu. E aí